Fala galera, beleza? Matias Guilhermeira aqui, trazendo-se mais um vídeo E hoje eu vou falar do novo desafio da cura que tá rolando aí Cara, eu passei um perrengue Mas eu bati as 6 vitórias na droga do desafio da cura Já posso usar, mas ele tá mandando a 9 Mas eu posso usar porque eu bati 6 vitórias Caraca, desde a segunda vitória com duas derrotas Bom Olha só Vou pausar rapidinho Seguinte galera, vamos aumentar aqui o meu lanche Seguinte, eu queria ter começado o desafio Esse aqui é o do Malon Do Lens Duel Aí vi foguete zap Eu fui um grande erro pegar zap Na moral, foi um grande erro A cura porque não tinha opção mesmo Um grandíssimo erro ao pegar, dar o foguete pra ele Vai deixar o meu lanche assim E vai para eles comentando Olha o deck do cara Olha só Vou botar aqui o meu, eu quero escutar também Tá muito alto Desculpa Eu, eu já tô jogando com deck semelhante Que já usei deck de canhão Então eu sabia os nomeados Ele, já tá com a cara de foguetão e já matou Esse, eles refletem o de foguetão e já tá com o de foguetão Que eu acho Que aí, eu esqueci Pô Agora eu não tinha o meu lanche, ele tinha o meu lanche Mas ele tinha o meu lanche elétrico E pela outra volta Aprovei uma janelé da manhã Então a gente vai desbater executor aí eu vou criar a perfilha para executores lá eu tô aqui ele caldera muito executor o executor vai alterar muito o executor dele aí eu adoro pegar uma esqueteira para parar o executor dele você vai segurar aí ele tava tranquilo jogar ele tava desesperado já porque tinha foguete uns 5 que ele traz bater e levava então eu pensei que eu vou tacar uma água de gelo eu descobri que eu vou tacar uma água de gelo que eu vou tacar uma água de gelo que eu vou tacar uma água de gelo inteligente tá matando aí eu fiquei nervosa que eu percebi no ponto não dá nada perto dessa torre aí ele canhão reparava elétrico dele e o gargão silo parava na serra controlou muito bem o gargão silo controlou muito bem e não me dava de muito bem no mais na minha torre e está atendendo só na parte do foguete barulho de dobrar agora ele tá executor tá queimado jogando na frente fui esperto eu pensei esse cara vai tacar fulgante não eu já quero não me dava de perto ele acabou de fogo muito bem tacado só detalhe aí eu fiquei meio nervoso porque o que que eu ia fazer olha só o pulso tá muito pesado o que que eu fiz ele tá bundado com a mão corra porque eu não sei eu parei o cara hein o bicho na moral eu pensei pô eu sei que eu não sei que eu tomei a minha cura só eu não me encerro olha só que minha cura é chata mas tu sai dão le empadou pra dar cura não vai tacar o foguete da minha torre de novo tacou eu vou tacar uma gatona e aparelho aqui um carro aí eu dei mago de gelo a minha correntinha eu parei ele acabou de fogo e agora me lançou o leu o leu para tudo eu vou matar tudo olha só ele cura que errado mas o gel colado não está pra tudo ele aí né foi muito importante que eu percebiu eu vou matar tudo nessa cor foi muito importante é muito importante eu vou dar o leu para tudo ele vai tacar de novo o foguete, ai eu fiquei nervoso, ai eu fiquei nervoso, porque ele espelhar o foguete, se eu conhecia, se eu peguei o seu olho, ele acaba chegando feliz uma hora, se ele conseguisse espelhar já era, olha só, olha só, eu fiquei muito chato, ele parou muito bem, ai eu vou parar esse boi dele ai, agora ele vai esperar para atacar outro foguete, agora foi o erro dele, agora foi o erro dele, tacar esse foguete ai que ele ficou silencioso, foi o erro dele ele errou nessa hora, eu ganhei ele de 1 a 0, eu só conheci essa batalha inclusive, depois assim, eu comecei a ser trafico quando? aqui, aqui ó, ganhei 1 a 0 do nazim, perdi 3 a 0 para um chineizinho, falar isso, olha o que ele é seu lugar nessa batalha, olha só, olha só com esse jeito, aqui ó, olha a parede do desafio, tem desafio na passagem chinês, tá ligado? Perdi, ganhei, ganhei, perdi, ganhei, 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 até agora, bom, vou tentar terminar esse desafio da cura, já que eu ganhei mesmo, vou tomar todas as outras vitórias ai que saibam aqui na bala o gigante, bode fogo, tamo na montanha do pôrico, minipec, montanha muito bem, isso Victor, tô gravando cara, executou, porque ele até o caos da princesa, entendeu? gente, sabe, vai pra fazer dança.. desculpa, mas com uma menina, eu me dei um combo interessante até, já avoniciaram um combo aqui frenético cara, ah, uiih rapaz, não deixa nada ó, não parece, que eu dei com chão de fogo O esqueleto está viva ainda, ele deu um esqueletinho que basicamente Eu tenho um esqueletinho aqui, eu tenho um esqueletinho aqui, eu tenho um esqueletinho aqui, eu acho que pode conterar esse pé com o lugar aí, mas eu vou deixar aqui, só porque você precisa vai atrapalhar O esqueletinho aqui, mata-se o peta dele, mata-se o peta dele, mata-se o peta dele, fica batendo, fica batendo O vídeo sumiu, parou essa porcaria Ele vai me dizer que não puxa e desbasta Vem tocar para esse gabinete O que ele vai atacar para defender? Nada? Olha o seu caldo, parou Parou o príncipe O menino atrás O menino atrás O menino está para a capa torre dele ali Só para aprender O cavaleiro aqui vai segurar O que ele vai dar de cima do elétrico aí Vai matar a policiaira bem provavelmente Matou mesmo, bom Eu não tenho a escritura ainda Para o cavaleiro Fogo Só para ter repassado o deck Eu só posso levar a capa torre dele ali Eu não tenho a escritura Caramba de caramba que ele tinha pisado Olha Eu não tenho a escritura aí Olha Eu vou te defender e eles vão ficar respirados Olha só Olha Vou te defender e eles vão ficar respirados Não Mais Não É melhor do que segura mais Vai É melhor pra ser nessa batalha Não acredito Caramba, eu ganhei um 35 na torre, cara Não acredito Enquanto isso, o balu do desafio Que não é melhor, hein É o mais que a gente vai sair de hoje Tá filmando o balu Sabe vitória, o desafio da cura Agora com 3.27 de ouro E 165 cartas Manda vitória, a gente pega o baú gigante Não tô nem aí se eu ganhar o baú gigante, só não Quero só 6 reais o desafio de abrir esse baú Que tá potente, parça Quanto caro do baú mágico dá 155, tá melhor que o baú mágico E tá melhor, você vai gastar quanto Ele tá melhor que o baú mágico, cara Esse baú tá muito interessante Com 8 vitórias, ele fica muito bom na moral Porque é um balu do clã Magaleta, você vai com ele Gigante É, que é barril Que é um negócio de espelho E cura, cara Tem que ter um counter pra ele, né E cura Porque de repente o bombardeiro Que a cura pode curar o gigante Que foi batendo a uma cura Aí, você viu o meu desafio? Não vai em português, não Cara, eu vou ler um númerozinho de leste Só pra ver o que ele tem É, topou tudo, não, cara Tomou do meu jeito, criou o idiota Ele deu muita vida na turba Ele deu muito vida na turba Será que você encheu meu? Eu queria dar uma cura de cueca Ih, rapaz Ih, rapaz Calma, segura o meu dano aqui Eu dou seu esguardo Esguardo que ele tá com o modo de jogo Chegou Ih, rapaz Lançador Mas aí Bárbaro daqui Vai para esse lançador Se ele mandar alguma coisa na frente Melhor ainda Se ele mandar o dragão Ferrou Tá, vamos fazer isso Eu vou chegar à tua Que eu vou ter que ter um bárbaro Na cabeça dele Aqui Chegou Tô sem cura Ih, rapaz O bicho tem espelho Olha só Milagre, cara Cara, o modo de jogo É para esse lançador De dois aí O modo de jogo É para parar Hoje está aí com o gigante Está com o modo elétrico Vai ter um especto também É esperto, cara Festa com a flecha Só para ter esse Bonino com o modo elétrico Olha só Para que você está colocando aí Olha, não dispara Que o bicho não deixa Demora mais tempo Para disparar uma vez Vou pegar a cor aqui O jogador está para lá Não está Não está para suar Mas meus babos Continuam para esse lançador Deixe que tem o espelho do lançador Eu queria forçar Mas não vou não Vou jogar guardas Para se eu vou começar Um pouquinho de lixio Olha só Olha só Ih, rapaz Tem um foguete Interessante Muito interessante Isso Está com a flecha Aqui? O que é isso aí? Caraca, ele está despertinho Está despertinho Não está despertinho O que é isso aí? Ganhamos, 8 vitórias do desafio da cura, galera, nossa, eu tô muito bem, em moral, muito bem, muito bem, nossa, e o baú tá muito potente, vamos abrir o baú gigante, veem que luzes para a mel ali, 24.650 de ouro, vamos abrir o baú gigante, sobe o得 no ar, realmente, o baú gigante, o baú gigante, ele joga o baú gigante, 28 gigantes, baú gigante, baú gigante, baú gigante, maú de 9, que passa pra nível 10, meu gento, cadê ele, a badé já passou pra nível 10, na época, o baú gigante, o baú gigante, vai ser o baú gigante, que eu vim utilizando num deck muito corredor, mas não é muito importante, não, vamos lá, batalha de novo, Eu vou parar de chegar a nova vitória. Se eu consigo chegar a nova vitória, eu vou falar que eu tô tentando ganhar. Não dava round no Dragão Infernal, hein? Pô, nova round, porque o Dragão Infernal pode ser counter, mas ele é muito fa... Hummm... Induziu, induziu, caraca. Nossa, nossa, não acredito. Vem cá, tu cabelichinha. Princesa, cara, tu ganha com muito caro. E tem dado que eu vou encontrar a gente no X, se desvalidário vai mudar bastante. Não, você deu cartas baratas. Ele deu cura, ele vai estrear, o gabinete lanceiro, ele deu cartas baratas. Dou obrigado pra ele, me ajudou pouquinho. Você queira que ele vai estrear, porque o X está se ele cair. Só dessa, né? Só pra poder parar essa brincadeira dele aí. Caraca, mas... Deu um tapa lá, ele bicho veio pra dar um tapa. Cara, como eu tenho, mas eu tenho que ter um lava round, deve ser forte, hein? Se eu me arrumei aqui, como eu tenho que ter um lava round, deve ser bem fortinho. Vou jogar do outro lado. Ele gastou muito, mas eu podia parar de jogar ele. Quero se ligar, tem um, mas eu tenho que ter um lava round, isso é tão lindo. Ele tá abriu, mano. Não, não dá pra jogar. Dessa vez... Não, 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 não. Eu explodi, vai ser um caos ali. Ah, mano, a bruxa é muito dano. Eu não vi. Cura, 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 cura. Cura, cura. Meu Deus do céu, você não está falando. Eu não paro, só não so. Eu não paro, vai levar todos, você está estranho, olha aqui no jantar. Caraca, a policia aqui de trás, que ela que vai fazer essas guardas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desafio da fura, cara. O cara é muito bonito. Na moral, 2x1. Nenhuma das coisas que eu fiz, que eu disse, o cartão é R$1.100 de ouro. Tá virando um negócio muito bom. O treino tá fazendo legal, parceiro. Mas aí, nós vamos avançar aqui. Quantos de ouro nós vamos? R$25.000, cara. Bom, na minha opinião, não vale mais a pena. Deixa eu ver aqui rapidinho no meu perfil. Qual foi o meu recorde de desafio? Já é esse, já. Pô, já é esse. Já é esse o meu recorde. Vambora. Valeu, mas... Meu Deus, eu vou ter uma cinta da carta. E vamos dar a décima vitória. Se é o meu recorde de ganho esse desafio, cara, eu acho que não. Bruxa. Mago de gelo. Eu tô desvindo. Hum... Pelo foda. Eu vou desengoling, cara. Droga, filho de Deus. Eu vou me dar um coletor, pelo menos que eu posso... Mas não, eu vou me dar um elixir. Vai. Mas eu dou ele aí. Ele me deu cartas... Eu vi só um mago até agora. É, tá legal, né? Eu tô gostando de ver esse deck dele aí. Cara, o que eu vou fazer? É o mago de gelo aqui atrás. Errei o mago de gelo, cara. Eu era o meu ter esperado. Caraca, ele... Ele é agora, ele é o Spark, como deve ser. Deve ser o P, hein? Rapaz, ele vem tomar dano, hein, cara. Tem a cura. Não mito. Bem, deu um mago de gelo ali, mas pelo menos ele tá com o mago de gelo de gelo na mão. Caraca, eu não fico assim, eu fico assim, eu... Eu imagino que eu errei, não sei o que eu vou fazer aqui. Ele fala, não, eu fico. É verdade. Eu vou chegar desse lado aqui, só pra me enferrar ele mesmo. Pode me dar um elador. Deu um monte de catatop, cara. Na moral, o mago de gelo tá muito caro com a concessão. E vai dar um torno de gelo de fogo dele aí. É o fogo dele. Então, nós vamos embora. Vai, criatório. Olha, eu vou dar um elador aí. Ah não, se ele não fizer nada, ele tá muito ferrado na minha mão. Rapaz, se ele não fizer nada, ele tá ferrado na minha mão. Malgo de gelo aqui. Um mago por lá atrás. Que o mago vai dar pra matar essa droga dele. Bora, vai matar. Senta que alguma coisa era. Ih, tá com o trono. Vai ter que matar. Fogou bem. Mas o mago já tá vindo, hein. Olha, rapaz, olha só. Eles não vão indo ali. O negócio que eu tenho que encher? Caraca. Esse pedido vai dar um estapo na torre, porque ele é ruim. Só vai dar um estapo na torre. Cara, eu acho que eu peguei um take muito ruim. Eu acho que agora que eu posso dar um novo. Vamos descobrir quando a gente dobrar. Vamos tocar de gole aqui, ó. De novo, vamos puxar de gole aqui, ó. Eu acho que a gente tá jogando o lixo pra gente aí. Vou dar um espoca aqui. Ótimo, ele ficou muito sério, né? Agora ficou roubado, né? Que medo, né? Que medo, né? O pai, o moleque, o moleque, o moleque. O moleque, o moleque, o moleque. O moleque, o moleque, o moleque, o moleque, o moleque. Meu Deus, ele é pior do que o moleque. Será assim? Não tenho nada. Parra bom. O pau tava muito bom, minha árvore. Eu não queria ter que subir de ouro, porque eu tô atroz, não tô estômago de ouro, não. Já virei pela pela cura Vamos fechar break no árvore E vamos abrir esse baú De nove vitórias Ai cara, eu acho que não vai vir nada desse baú Seu controlado Descubriam os dois, seis blocos de ouro Dez, cinco ferros Dez, nove bárbaros, seis alietes Dez, dois foguetes, dois goles Dez, seis metais Não acredito Não acredito, moleque muito cagão Mago de gelo, cara Nossa Melhor desafio que eu ia fazer até agora Não acredito Não acredito, já é minha quinta Carta lendária, cara Não tô nem acreditando Não acredito no UFC Pô, mas moleque é um mito Que é a carta lendária, na moral, moleque é um mito Nossa Já é minha quinta, agora tem um ma... Nossa Agora tem os três magos Agora tem os três magos, cara Eu tinha até outro mago Nossa O próximo vídeo eu vou te experimentando até com os três magos Mago de gelo, cara Tá doido É isso, cara Vou ficar por aqui Nossa Muito obrigado a todos que me ajudaram até aqui Tchau, claro Valeu Vamos nessa Fui